a dupla dinâmica Fox a gorducha e o Johnny Magrão é Fox, sem vergonha, essa cadelinha sem vergonha, essa gordinha sem vergonha, Johnny olha aqui outro que vai dormir, vida dura de cachorro, vida dura de cachorro né Fox, olha o Johnny lá, você jogou, tá cansadão ele, será que ele tá cansado, olha, que coisa interessante Eita gurizada, chegou a me dar ciúme de vocês, tô de cansado aqui e não posso deitar né Tchau